Vem aí um novo concurso TJMG para servidores. Desde que os preparativos para a realização desse novo concurso tiverem o início, eu venho recebendo algumas perguntas com muita frequência. Quais são elas? Vamos lá. Guilherme, quais cargos serão oferecidos? Para quais especialidades? Vai ter vaga para nível médio? Vai ter vaga para nível superior? Por isso, eu deixo de gravar esse vídeo para poder responder a essas dúvidas e também para dar a minha opinião sobre esse assunto. Então, se você está interessado no próximo concurso TJMG, já clica aí no joinha, já deixa um like e também se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa! Beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E eu sou servidor do TJMG desde 2008. Eu entrei lá como oficial judiciário, depois eu prestei outro concurso, fui aprovado para analista judiciário, que é o cargo que eu ocupo atualmente lá no tribunal. Então, eu tenho experiência nesse concurso e eu conheço o tribunal por dentro. E eu vim aqui para a tela do meu computador para mostrar para você o que já existe de concreto em relação aos cargos que podem ser oferecidos no próximo concurso TJMG. Então, vamos lá! Estou aqui no site do tribunal e estou na página de um evento, uma notícia aqui de um evento que foi realizado em janeiro de 2021. Então, nessa data aqui, 20 de janeiro de 2021, o TJMG apresentou um relatório de seis meses de gestão da administração atual do presidente embargador Gilson Soares Lemos. E, durante essa sessão aqui, o presidente do tribunal e demais membros da alta administração, eles assinaram oito atos de governância em que eles manifestaram a intenção de praticar determinadas ações durante a gestão deles lá no tribunal. Entre esses atos estava esse daqui, ó. Aqui, ó. Assinatura desses atos pela alta administração do tribunal. E, entre os atos daqui, ó. Deflagração de procedimento administrativo para a realização de concurso para servidores do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Presta atenção aqui agora, ó. Que é importante. Em que não há certame válido. Ficou bem claro aqui que a intenção manifestada nesse ato de governança é abrir um novo concurso para servidores para cargos em que não há certame válido. Mas, Guilherme, tem algum concurso válido hoje no tribunal? Sim. O concurso realizado em 2017 para cargos de nível médio continua vigente. Ainda está dentro do prazo de validade. E quais cargos foram oferecidos nesse concurso de 2017? Estou aqui com o edital aberto. As vagas foram para dois cargos, ambos de nível médio. Quais foram eles? Oficial de Apoio Judicial, que atualmente chama Oficial Judiciário e Especialidade Oficial Judiciário. Esse é o cargo de nível médio. Então, foi oferecido aí no concurso de 2017. Outro cargo, Oficial Judiciário, Especialidade Comissário da Infância e da Juventude. Então, existe concurso vigente hoje no tribunal para esses dois cargos aqui. E caso o presidente realmente decida cumprir o que foi manifestado nesse ato de governança, pode ser, pode ser, é uma possibilidade que esses dois cargos aqui não sejam contemplados, não sejam oferecidos no edital do próximo concurso. Ah, Guilherme, pelo amor de Deus, diante desse cenário que você falou aí, é melhor desistir, porque eu estou estudando para nível médio e no próximo concurso não vai ter nenhuma vaga, certo? Errado! Eu te peço que não tome nenhuma decisão, nem saia desse vídeo, sem antes ver a informação que eu vou te passar agora e também a minha opinião, que eu vou te passar no final do vídeo. Vamos lá, qual é a informação que eu quero que você saiba que é pouca gente sabe, mas que é muito importante? É o seguinte, estou aqui na resolução que trata da carreira dos cargos e especialidades lá do tribunal, essa resolução já está atualizada de acordo com a unificação que ocorreu recentemente, houve várias mudanças ali em nome de cargo, nome de especialidade e tal, que eu vou te passar o que já está valendo hoje lá no tribunal. Vamos lá! O cargo que exige nível médio ou técnico no tribunal hoje é chamado de Oficial Judiciário. Dentro do cargo de Oficial Judiciário, temos várias especialidades, quais são elas? Técnico de Controle Financeiro, técnico de Sistemas, comissário da Infância e da Juventude, desenhista, projetista, oficial de Justiça e oficial judiciário. Qual que é a conclusão que a gente pode tirar aqui? É o seguinte, caso o presidente cumpra aquele ato de governança e deixe de fora as especialidades contempladas no concurso de 2017, no próximo concurso não seriam oferecidas vagas para comissário da Infância e da Juventude e para oficial judiciário. Significa que é o fim do mundo? Não! Nesse caso, caso isso realmente aconteça, você poderia prestar concurso para essas outras especialidades aqui que não têm concurso vigente, como técnico de Controle Financeiro, técnico de Sistema, desenhista, projetista e principalmente oficial de Justiça, que é uma das especialidades mais desejadas lá no tribunal por causa da flexibilidade de horário. Você tem uma flexibilidade muito grande na jornada em relação aos dias e horários de trabalho, inclusive, até hoje eu me arrependo de não ter prestado concurso para oficial de Justiça do TJMG, beleza? Considere essa possibilidade aí mesmo, diante desse pior cenário aí, dele cumprir aquele ato de governança, você ainda tem outras possibilidades. Agora, você já sabe o que existe de concreto sobre os cargos lá no tribunal até esse presente momento e também dessa possibilidade de prestar concurso para outras especialidades. E chegou a hora de dar a minha opinião sobre o que eu acho que você poderia fazer daqui para frente. Vamos lá! Hoje você está estudando para nível médio lá no TJMG? Então, eu quero deixar claro, ser bem direto com você e falar para você que existe sim o risco, a possibilidade de não serem contempladas no próximo concurso as especialidades de comissário da infância e da juventude e principalmente a especialidade oficial judiciário, que normalmente é a que costuma oferecer mais vagas e nomear mais aprovados lá no tribunal. Então, saiba desse risco. Agora, você deve desistir por causa dessa possibilidade aí? Na minha opinião, não. Pelos seguintes motivos. Ainda não existe nenhuma definição por parte do tribunal em relação aos cargos que serão oferecidos no próximo concurso. Então, se você ouvir por aí alguém cravando, ó, o próximo concurso não vai ter cargo para isso. É achismo? É especulação? O tribunal ainda não se manifestou em relação a esses cargos e a gente só vai ter certeza quando for divulgado o projeto básico ou o edital for publicado. Em disso, saiba que aquele ato de gestão assinado pelo presidente e demais membros da administração do tribunal é apenas uma manifestação de intenção que pode ou não se concretizar. Outro fator que eu acho que você deve continuar é o seguinte. O fato de ter um concurso vigente hoje não impede que seja aberto um novo concurso para os mesmos cargos e mesmas especialidades. Outro motivo para você continuar. Ao estudar para nível médio no TJMG, você automaticamente vai estar estudando, vai estar se preparando para outros concursos também, exige um nível médio e cobra um conteúdo muito parecido com o lado do tribunal. Exemplos, MPMG, TRF1, TRMG, TRTMG, INSS, enfim. Você não vai perder o conteúdo que você está estudando aí, beleza? Você vai lá, na pior das hipóteses, se concretizar aquela possibilidade lá do ato de gestão, você pode prestar para oficial de justiça. Ah, mas eu não quero prestar para oficial de justiça, Guilherme. Então, você não vai perder o conteúdo estudado. Você vai poder aproveitar esse conteúdo, é só você mudar o foco para outro concurso que cobra aí conteúdos e matérias muito semelhantes. Por isso, eu acho que não há motivo para desistir neste momento. Agora, se você está estudando para nível superior, aí você pode continuar sem nenhuma preocupação, porque não há concurso vigente hoje lá no tribunal para quem tem nível superior nas diversas especialidades e são oferecidas. Esse, mas o fato é que eu já estou na torcida aqui para que você seja aprovado no TJMG. Quero tomar um café, quero que você seja meu colega lá no tribunal, que a gente sente para tomar um café, bater um papo. E você pode contar comigo nessa jornada aí com aprovação, beleza? Um abraço, tamo junto e até a próxima!